Girando agora com mais informação para você, vou acionar o Gabriel Almeida aqui no Balanço Geral. Um homem foi flagrado colocando fogo em um supermercado. Olha isso aí, e deu trabalho para combater as chamas, né Gabriel? Exatamente, Luares. E tudo foi registrado, olha, por esta câmera de segurança que está aqui no local e felizmente não foi danificada. Bem aqui onde nós estamos foi o ponto onde esse criminoso colocou o fogo. Aqui ficava um jardim artificial, ele ficava suspenso e aqui muitas pessoas faziam fotografias aqui do mercado porque tinha a logomarca e ele chegou aqui, nesse canteiro aqui, Luares, ele colocou álcool, segundo aqui o proprietário desse estabelecimento, o gerente aqui, diz que ele colocou álcool e depois colocou fogo. Ele chega, senta, ele planeja essa ação e depois ele sai aqui e toma rumo desconhecido. Nós vamos conversar agora, Luares, com a Tatiane, que é a responsável aqui por este estabelecimento, ela é aqui a proprietária. Vocês têm ideia, Tatiane, de alguém que poderia ter feito isso, um ex-funcionário, ou vocês não têm nenhuma suspeita? Muito boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde, Gabriel. Não, não temos suspeita de ninguém porque esse é um supermercado antigo, que é conhecido na região, funcionários todos, assim, pessoas de confiança, pessoas que saíram todos de boa, clientes também, todo mundo conhece, todo mundo gosta muito daqui, a gente conhece todo mundo da região, então não temos suspeita de ninguém. Tem alguém que, por exemplo, poderia ter tido algum problema aqui com os caixas? Vocês têm conhecimento de alguma coisa nesse sentido ou não? Não, também não, porque todos os caixas aqui, ó, são pessoas também conhecidas, dos moradores, pessoas amigas, né, na verdade, então não temos nenhuma suspeita. Não, não temos. Vocês chegaram a registrar boletim de ocorrência, a polícia foi acionada? Registramos, né, o Dens, aqui nosso gerente, ele registrou, ele registrou hoje. E aí eu quero perguntar para vocês, quanto tempo tem o mercado aqui nesse ponto? Ele tem, como o Casa Safra, ele tem quatro anos, né, mas era o antigo Pega e Paga o Shadai. Então, Pega e Paga o Shadai... Tem muitos anos aqui? Muitos anos, ele tem... Mais de 30 anos. Tem mais de 30 anos que vocês estão aqui nesse estabelecimento. E qual que foi o prejuízo? A gente repara ali também que teve problemas com a fachada, né, o fogo chegou a atingir a fachada. Qual que foi o prejuízo estimado de vocês aí? Então, a gente acha que foi mais ou menos uns 10 mil reais, só o jardim, né, porque tem a parte elétrica também, que ainda a gente não está sabendo ainda, a gente vai fazer o orçamento. Luares, se você vê nas imagens aí, você percebe que dois policiais militares é que chegaram aqui no momento em que esse fogo estava tomando conta já de todo esse jardim aqui vertical, e eles usam um extintor para poder apagar as chamas. Mas elas chegaram a alcançar a fachada, destruíram boa parte da iluminação que fica aqui também. E a Tatiana estava me contando, Luares, que eles não pretendem mais fazer esse jardim vertical. Vocês têm medo que isso volte a acontecer, né? Sim, é um prejuízo também que não estava no orçamento, né, e a gente tem medo que fazer novamente, vai gastar o dinheiro de novo e vai, pode ser que volte a fazer o que ele fez. Então, no momento, a gente não vai fazer o jardim. Então, vocês agora esperam que a polícia, né, consiga encontrar essa pessoa para justamente ele não voltar a cometer esse crime novamente. Sim, nem prejudicar os comércios, né, da rua, né, a gente também fica preocupado. Então, nós não vamos fazer e esperamos que a polícia... E agradecer também os policiais, né, que ajudou a apagar o incêndio, os vizinhos, o pessoal do Hospital de Queimaduras. Nosso agradecimento a eles. Então, Luares, a gente espera que a polícia consiga, né, o quanto antes localizar, identificar e prender, né, esse homem que colocou fogo aqui para que ele não volte a fazer isso aqui ou em outros estabelecimentos aqui de Anápolis. Volto com você, Luares. Obrigado, viu, Gabriel. Obrigado pela informação.